E aí pessoal, aqui é o Abcinto, galera, já precisa pra vocês o Pocket Manager pra versão 0.14.2 e pra 0.15.0. Eu lanço a versão dele, que é a versão 1.2, que funciona pras duas versões, então você pode usar à vontade. Eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Valeu a todo mundo que apoia a série de MCP no canal, deixando aquele like aí, galera, aquele gostei no comecinho aí, isso aí ajuda pra caramba. Então vamos lá, aqui eu vou entrar no modo survival, survival criativo, né, survival... Então tá tudo bem, aqui ó, Pocket Manager, já começa a carregar já os dados. Você pode ver embaixo, aparece o PM já, ó, tá vendo? Eu não preciso nem me mexer muito aqui, só que eu vou andar pra cá. Você clica aqui, ó, já vai abrir o menuzinho. Primeiro é pra limpar o inventário, tá vendo? Dá um clear, aqui pra aumentar a sua vida, restoration. Aqui é a fome, essa casinha, você tá a spawn, isso aqui eu só não entendi muito bem como que funciona. Esse é esse aqui, Game Mod Criativo, tá vendo? Seria como se fosse o Ultimanias também, galera, tem tudo aqui, ó. Aqui é o tempo, tá vendo? Raio, chuva e tudo mais. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Thunder não. Deixa clear. Aqui atrás já mostra, galera. Se eu apertar exit aqui, ó. É, só que eu cliquei na hora que eu faço o negócio, né? Aqui é o solzinho. Na verdade, esse aqui é o tempo. De noite ou de dia. Deixa eu voltar aqui. Esse maisinho aqui, estão trabalhando nisso. Isso aqui eu acho que vai ser um sistema de point, tá ligado? Eu acho que esse de spawn também, quando você morrer em algum lugar, você vai voltar pra cá direto. É uma boa, você só clica ali e já era. Nas configurações, ele tem pra arrumar aqui o sistema. E vai ter como instalar o Windows 10 Edition Prime CP. Então, você clica aqui e já instala, tá vendo? Deixa eu voltar aqui e exit. Galera, esse é o mod. É bem rapidão, só pra falar pra vocês que atualizou pra versão 1.2. E que agora funciona pras duas versões, 1.14.2 e 1.15. Valeu, curtiu, joinha, favorito. Não esquece de acessar aí na descrição, tem um site sobre tudo que tem sobre CP. Curtiu, joinha, favorito e até a próxima.